Na cidade de Lajinha, duas pessoas foram presas por causa da participação no crime de tráfico de drogas. Uma motocicleta que havia sido furtada foi recuperada e vários materiais apreendidos pela polícia. Aí, tá tudo na mesa aí, ó. Só a motocicleta que não tá na mesa, né? Ela é recolhida e levada pro parque. O Ivan vai falar sobre essa ocorrência pra gente, Ivan, por favor. Pois é, Nico, e os policiais receberam uma denúncia de que esta motocicleta vinha sendo utilizada no tráfico de drogas. O veículo ficava meio que escondido, coberto por uma manta, na rua Paulo da Luz Sattler, em Lajinha. E essa moto, olha o detalhe dessa ocorrência, foi furtada no dia 13 de agosto na cidade de Manhuaçu. O modelo dela é uma Factor 150 laranja. A PM, então, depois que recebeu essas denúncias, resolveu abordar o imóvel em que a movimentação estava bem grande. Lá, encontraram esses dois suspeitos, que você se referiu, e um forte cheiro de maconha ao entrarem na residência. Durante a operação, vários materiais ilícitos foram encontrados. Entre eles, uma bucha de maconha, uma balança de precisão, um tablete de maconha, dois rádios comunicadores, outra balança de maior porte, um outro tablete de maconha grande e uma sacola de cocaína. Além de cigarros de maconha, que segundo a polícia militar, estavam sendo utilizados por um suspeito de 20 anos de idade. Ainda está aqui no registro policial, Nicometes, que até sacolas de chup-chup foram encontradas ali no meio desse material ilícito todo. Foram apreendidos também cinco celulares, R$ 177 e duas chaves que faziam essa motocicleta que havia sido furtada funcionar. Os dois detidos foram conduzidos à delegacia de Manhoaçu com todos os materiais apreendidos. E a motocicleta foi recolhida a um pátio credenciado ao Detran, que futuramente será devolvida ao seu verdadeiro dono de Manhoaçu, Nico. Será restituída e o dono está feliz, né? Acharam a minha motocicleta, não estava numa cena muito boa não, mas encontraram, isso que é importante. Olha Ivan, você falou chup-chup aí, fi, aqui na nossa região a gente fala chuque. Chuque. Pois é, eu achei engraçado, né, porque estava no boletim de ocorrência, chup-chup, tradicional lá na minha cidade, sabe? É, o policial deve ter, né, de outra região, aqui é chuque. Tem também lá no Rio de Janeiro, fala sacolé. Lá em Juiz de Fora fala geladinho e por aí vai. Obrigado Ivan Duarte. Eu vi até, volta a imagem aí, o diretor, eu vi até, parece uma lanterna que está nessa ocorrência. Olha lá, rapaz, é do lado do rádio comunicador, né, não, diretor? Nossa, até lanterna, tem tudo. Hã? Doflex? Ah, é porque... Pô, é o... Cê tá, é doido. Ah, é o comercial, o Nike que mandou falar o nome do remédio, né? Fazer propaganda pra ninguém aqui, não. Rapaz, leva até o remédio. Por causa da dor de cabeça que dá, né, diretor? Mexer com o trem errado aí, ó. A cabeça dói direto, vi. A gente que anda tranquilinha aqui com as coisas, a gente em ordem. Chega o fim do mês, tem que somar dois mais dois pra virar oito. Imagina quem mexe com essa treinada errada aí. Pode comprar mais caixa, compra do Jessé lá que dá certo. Tá, tá, tá.